Rapaziada, ó Joga contra É a casa, ouve Joga contra é lá na casa do caralho Ó, mano, isso foi um dos bagulhos mais porco Eu já vi na minha vida, tá ligado? Mano, você tem que ser muito, 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 muito imundo Pra você fazer uma porra dessa na última hora, mano Que mau caráter do caralho, tá ligado? E eu vou falar outra coisa, mano, qualquer pessoa que entra nessa porra desse time aqui com dinheiro E tentar fazer algum bagulho, mano Não vai arrumar porra nenhuma Não vai ganhar porra nenhuma aqui dentro Não vai ganhar um mérito aqui Não vem pedir, mano, exclusividade que vai tomar no c**, tá ligado? Não quero saber se tem 50, 100 NFTs Até os líderes são iguais, tá? Até os líderes têm as mesmas vantagens que vocês, tá? Quer exclusividade? Cri o seu time e vai tomar no teu c**, meu servidor Demorou? Sem papo Vai pra p***** que pariu E digo mais Querem mandar alguma coisa? Seguinte, rapaziada A nova está recrutando, apenas isso Amigão, pega o... Deixa eu...